Na pandemia o sindicato foi muito ágil, a gente se adaptou muito ao trabalho da Secretaria-Geral, enfim, de todo o sindicato, a gente saiu do local de trabalho que a gente não podia visitar muito, estava todo mundo, uma parte da categoria em home office, inclusive para se preservar do vírus, do Covid. Então a gente foi muito para o virtual, o WhatsApp, os aplicativos, as lives, foi o que também foi acontecendo na sociedade, no mundo todo, no país, no Brasil e na categoria bancária. Então a gente se adaptou rápido a esse sindicalismo digital e no cultural a gente fez alguns campeonatos, futebol virtual, FIFA, que era presencial e era muito legal porque aqui no Café dos Bancários acontecia o futebol, que era o futebol, é o FIFA, o videogame, mas vinha a família do bancário, vinha o pai e a mãe e traziam o filho para jogar e o pai e a mãe gritavam, torciam mais do que o filho, ali jogando, disputando com o filho de outro bancário, com outro bancário. Então tinha muita emoção aqui no Café, só que a gente não podia mais fazer campeonatos presenciais e a gente começou a fazer o pôquer, que era também no Café, a gente fez ele virtual, o videogame virtual, a gente precisou fazer, porque como eu falei, a gente estava vivendo um desgoverno, a terrível combinação de um governo negacionista, autoritário, com descaso com os mais pobres, então a gente precisou também fazer o bancário solidário, que no começo a gente teve dificuldade, mas depois a categoria bancária participou muito, então teve o bancário solidário também, também você fazia a contribuição e era tudo pela página do sindicato, pela página do bancário solidário, então o Cultural atuou muito nesse bancário solidário, arrecadando alimentos, e a gente ajudou milhares de famílias, ou melhor, milhares de cestas básicas, a gente chegava a ajudar 200 famílias por mês, por mês, além da quadra dos bancários, que ali foi um convênio com setores da Igreja Católica e com o Poder Municipal, a Prefeitura da cidade, que também servia almoço para os moradores de rua, porque a cidade de São Paulo, até hoje, a gente andando aqui, ela ficou quase deserta, então quem morava, os moradores de rua na região central, não tinha mais onde conseguir, nem água, quanto mais comida, então a gente abriu a quadra, e por dois anos da pandemia, a gente serviu refeições para milhares de moradores de ruas, moradores de rua que não eram só mais homens, porque a maioria de quem está na rua são homens, mas a gente olhava ali, mulheres, homens e mulheres, casais, com seus filhos e suas barracas, porque sendo despejado, porque não conseguia pagar aluguel, porque estavam desempregados, no meio da pandemia, então a quadra foi um ponto importante, o bancário solidário, foi um, o bancário solidário foi mais uma campanha, de tantas campanhas importantes que aconteceram no Brasil, para arrecadar cesta básica, naquela emergência das pessoas passando nessa cidade, de um governo que não coordenou a pandemia, não coordenou as ações de prevenção da pandemia, todo mundo sabe, foi um governo, é isso que a gente chama de negacionista, negou a ciência, negou a doença, negou as ações de prevenção da doença, debochava de quem estava sofrendo, o Brasil foi onde, infelizmente, se morreu, e a gente precisa falar isso o tempo todo, para nunca mais voltar a acontecer.